Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. A capa de hoje tem como manchete a Braga Romana, que regressou ontem, e traz dias de animação e de valorização do património histórico. Destaque também para o Hospital de Braga, que pede ao Governo a construção de uma nova unidade de ambulatório. E por último, já se encontra disponível nas nossas redes sociais um novo episódio do Trio de Quatro, que tem como convidado João Rodrigues, vereador do urbanismo da Câmara Municipal de Braga, que afirma que a população aumentou 25% em 10 anos. Sendo hoje, quinta-feira, está também disponível o suplemento da Igreja Viva sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais no Quiosco Perto de Si ou online através das nossas redes sociais e em diariodominho.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.